Música Júlio César realizou a incrível façanha de conquistar a Galia, e até mesmo os bretões em sua longínqua ilha estavam de joelhos diante do poderio militar do romano. Muitos anos haviam se passado desde que César partiu de Roma, e ele ansiava por seu retorno triunfante para sua amada cidade. No entanto, muitas coisas haviam mudado durante sua ausência. Um de seus aliados mais importantes, o cônsul Marco Crasso, teve suas legiões derrotadas durante a desastrosa Batalha de Carras. Marco Crasso era um excelente político, comerciante e negociador, mas suas habilidades como comandante militar não eram tão afiadas quanto a de Júlio César e Pompeu. A grande derrota de suas legiões lhe custou sua vida, e com isso a aliança do triunvirato estava desfeita, permitindo ao general Pompeu tomar o controle político de Roma. A crescente fama e riqueza de Júlio César incomodava profundamente o general Pompeu, que desde o início já nutria grande desprezo por César. Sem a presença de Marco Crasso no Senado para apoiar Júlio César, o general Pompeu não via mais razão para tolerar a existência de César, e passou a fazer sérias acusações contra ele. Em suas acusações, Pompeu alegava que Júlio César avistem de ilegalmente o prazo de suas campanhas na Galha, que deveriam ser de apenas cinco anos. Mas Pompeu sabia que isso não era verdade, já que havia se encontrado secretamente com Marco Crasso e Júlio César para decidir os rumos da cidade. E nesta reunião, eles concordaram em dar mais cinco anos para César concluir a conquista da Galha. Outra acusação era de que Júlio César havia usado a força de suas legiões para benefício próprio, e enriquecer as custas do Senado Romano. Pompeu emitiu uma ordem a Júlio César, dizendo que ele deveria dissolver suas legiões, e voltar para Roma, onde enfrentaria um julgamento no Senado. A essa altura, haviam poucos senadores com coragem e bastante para se opor às exigências de Pompeu. Júlio César sabia que se acatasse tal ordem, sua vida estaria acabada, e tudo estaria perdido. Ele decidiu ignorar a ordem de Pompeu, e marchou para Roma com suas legiões, para exigir o devido respeito, mesmo que isso tivesse que ser feito à força. E assim, no ano 49 a.C., Júlio César e seus soldados foram declarados inimigos de Roma, em um evento que ficaria registrado na história como a Segunda Guerra Civil da República Romana. Tal declaração não abalou César, pois já sabia da versão de Pompeu contra ele. E um confronto direto entre os dois generais seria inevitável. Júlio César se viu diante da triste realidade de que, para voltar para casa, ele teria que atacar sua própria cidade. Pompeu era um general experiente, e sabia que a cidade de Roma não estava preparada para resistir por muito tempo contra as legiões veteranas da Galha. Ele precisava trazer mais soldados para defender a cidade, e para isso ele convocou as legiões que estavam servindo na Grécia e em outras proximidades. E assim, começou uma corrida contra o tempo, onde Pompeu aguardava ansiosamente a chegada de mais soldados, enquanto César marchava o mais rápido possível, para chegar em Roma antes dos reforços de Pompeu. Para piorar a situação de César, ele tinha em seu caminho o Rio Rubicão. A nenhum general romano era permitido atravessar o Rubicão com suas legiões. Cruzar o Rio seria um caminho sem volta para César. E neste contexto, ele proferiu uma de suas mais famosas frases. A sorte está lançada. Atravessar o Rio com todo o seu exército levaria um tempo gigantesco. E César não dispunha deste luxo. Decidindo então se arriscar e se adiantar com apenas uma de suas legiões em marcha forçada. As demais legiões seguiriam logo atrás em ritmo mais lento e conservando suas forças para a batalha vindoura. Dias angustiantes se passaram para ambos os comandantes. Mas os legionários de César novamente provaram seu valor e chegaram a Roma com uma velocidade assombrosa. Não vendo outra alternativa, Pompeu reuniu sua guarda pessoal. E junto com alguns senadores e aliados, abandonou a cidade de Roma pouco antes da chegada de César. Pompeu se dirigiu para a cidade romana de Brundísio. De onde embarcou para Grécia com o plano de se reunir com as legiões que lá estavam. E em seguida, contra-atacar Júlio César. Quando Júlio César finalmente adentrou os portões da cidade, as ruas estavam praticamente desertas. Os cidadãos romanos não tinham certeza sobre as verdadeiras intenções de César. Ele poderia estar voltando como um herói ou como um inimigo do estado, desejando poder e vingança. Mas na verdade, eles nada tinham a temer. Pois César não permitiu que os legionários atacassem a população e nem saqueassem a cidade. Quando o clima da cidade ficou mais ameno, César fez um discurso público, tranquilizando a população. E nomeou um de seus homens de maior confiança para ficar no comando da cidade. O escolhido foi Marco Antônio, que havia servido com Júlio César na galha. Onde conseguiu-se provar um ótimo comandante militar. César ainda precisou esperar alguns meses para continuar sua perseguição a Pompeu. Já que novos barcos precisavam ser construídos para transportar suas legiões através do mar. Enquanto os barcos eram construídos, César reestabeleceu a ordem na cidade de Roma. Aprovando novas leis, elegendo novos senadores e cuidando das questões financeiras da cidade. Ainda enquanto aguardava o término da construção dos barcos, César foi até a Espanha, onde derrotou apoiadores de Pompeu. E assim garantiu que Roma não seria atacada enquanto ele estivesse rumando para Grécia. Em 48 a.C., Júlio César e Pompeu finalmente se enfrentaram na Batalha de Diráquio, que ocorreu na região de Épero, na Grécia. Para a surpresa de César, Pompeu havia reunido um exército incrivelmente numeroso. Com cerca de 36 mil soldados de infantaria e 7 mil cavaleiros. Júlio César e seus 22 mil soldados montaram um acampamento fortificado. Mas Pompeu atacou um ponto fraco na muralha de madeira que protegia o acampamento de César. E o caos se espalhou rapidamente. Em menor número e tendo suas defesas comprometidas, Júlio César não viu outra alternativa a não ser ordenar a retirada total de suas forças. Esta derrota lembrou a Júlio César o porquê Pompeu Magno é considerado um dos maiores generais de sua época. E ele jamais deveria ser subestimado novamente. César recuou para um novo acampamento. Mas agora ele dispunha de pouco alimento e água potável para seus soldados. Com suas provisões chegando ao fim, Júlio César precisava agir rápido. E por isso ele decidiu enfrentar Pompeu no campo de batalha. Em 9 de agosto de 48 foi travada a Batalha de Farsalos, que ocorreu na região da Tessália, na Grécia Central. A luta teve um início lento, com os dois generais estudando cuidadosamente os movimentos um do outro. Uma luta entre dois exércitos romanos treinados com as mesmas formações e táticas. Não era algo simples de ser resolvida. A batalha foi extremamente acerrada, com ambos os lados buscando flanquear o adversário. Pompeu tinha uma vantagem numérica e uma cavalaria mais numerosa. Mas os veteranos de César já haviam enfrentado todo tipo de desafio. E não seriam dominados facilmente. Mesmo estando em grande desvantagem, as legiões de César conseguiram conter a cavalaria inimiga. E flanquear a infantaria de Pompeu, ganhando assim o controle total da batalha. Pompeu viu seu exército sendo destruído diante de seus olhos. E então ele compreendeu que não estava enfrentando um homem comum. Derrotado, Pompeu teve que se retirar o mais rápido possível para longe da batalha. Após tamanha derrota, o general Pompeu estava em uma situação terrível. E a maioria dos senadores que haviam partido com ele para a Grécia estavam fugindo para outras colônias romanas. E alguns foram até mesmo ao encontro de César implorar por perdão. Pompeu decidiu fugir para o Egito. Ele buscava se refugiar entre a nobreza egípcia. Mas não contava com uma cruel reviravolta do destino. Alguns membros da elite egípcia temiam que se protegessem Pompeu estariam provocando a fúria de César, que já se encontrava nas proximidades do Egito. Pompeu foi atacado e morto pelos egípcios. E um grande general encontrou um fim em glório em terras estrangeiras. Quando Júlio César chegou ao Egito, ele foi recebido no Palácio Real de Pitolomeu VIII. E assim que perguntou sobre o paradeiro de Pompeu, lhe foi apresentado apenas os restos mortais de seu antigo rival. César ficou furioso, pois ele planejava perdoar Pompeu e trazê-lo de volta a Roma. E até mesmo permitir que ele ocupasse um cargo no Senado. E a ofensa era ainda maior, já que Pompeu era um cônsul romano e havia sido assassinado covardemente por estrangeiros. César exigiu a cabeça dos homens que tramaram contra a vida de Pompeu. E assim foi feito. E na terra dos faraós, César ainda se veria envolto em uma rede de intrigas. Legenda Adriana Zanotto